A gente fala tanto sobre descarte, sobre novas fontes de suprimento, sobre o fato de narcisistas voltarem e aí a gente pode chegar a uma pergunta, será que narcisistas casam? E se casam, por que casam? Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre narcisistas e o casamento. Quando você entra num ciclo de abuso narcisista, você se torna uma propriedade e uma fonte de suprimento. Os motivos que fazem o narcisista casar não dizem respeito a amor, a afeto, a conexão, mas sim a utilidade que a vítima tem. A vítima vai ajudar a compor esse personagem. Ter uma pessoa é importante para um narcisista porque a gente não pode esquecer que todo mundo envelhece E um casamento para um narcisista, ele evita o abandono. Socialmente, o narcisista, ele fica mais blindado, isso protege mais esse personagem de pessoa correta, de pessoa bacana, de pessoa do bem e que ninguém desconfiaria das coisas pavorosas que fazem justamente porque tem alguém do lado. A vítima, ela acaba sendo uma validadora. Além disso, vai ser muito mais fácil fazer com que essa pessoa consiga ter várias vantagens, principalmente econômicas. Narcisistas se casam e a vítima serve como sua fachada. Quando o narcisista resolve casar, ele continua tendo outras fontes de suprimento, Mas essa que foi escolhida para casar, muito provavelmente, ela não teve acesso ainda às coisas que são intensas dentro do ciclo. E isso, muito provavelmente, começa a acontecer a partir do momento que essa pessoa coloca uma aliança no dedo. O narcisista, ele começa a intensificar o ciclo a partir do momento que ele tem um controle maior. Porque é muito difícil sair do relacionamento a partir do momento que existem outras amarras que não só o abuso mental. O peso social é muito grande, o econômico acaba sendo um fator. Se existem filhos nessa relação também, a religião também, dependendo do contexto que essa pessoa está inserida. Então, o narcisista, ele vai poder exercer muito mais o controle dele, o controle dela, porque existem outras coisas que naturalmente já fazem com que a vítima fique presa. Uma coisa importante de se pensar é que, em um casamento, o narcisista vai conseguir exercer um controle 24 horas por dia. E se dessa união vierem filhos, ele também vai exercer esse controle sobre os filhos. Então, o poder, o domínio dessa pessoa vai ser ainda maior. Em um casamento com um narcisista, você não vai sentir que você tem um companheiro, uma companheira, mas que, literalmente, você se tornou um empregado dessa pessoa. Se num relacionamento onde você namora, onde você tem algum tipo ainda de liberdade, que ainda é meio ilusória, porque num namoro isso já acontece muito, mas num casamento você perde totalmente a sua liberdade. O controle é muito maior e as suas obrigações acabam ficando também muito maiores. quando você vê que você é a pessoa que está orbitando em torno desse abusador e você está fazendo todas as coisas por ele, todas as coisas por ela. O narcisista exige demais, cobra demais, é o tempo todo. Então, você se esvazia de si mesmo e o teu olhar fica o tempo todo focado nessa pessoa. O isolamento também fica mais evidente depois de um casamento. Então, a vítima acaba cortando ainda mais relação com os parentes, com os amigos, com todas as pessoas que poderiam tirar ela dessa situação. Muito provavelmente com as pessoas que não vão muito com a cara, com as pessoas que veem alguma coisa de estranho. Então, o narcisista faz questão de ir lá e cortar essas pessoas. Quando a vítima está dentro da mesma casa, isso acaba ficando mais fácil. Um casamento, uma união para o narcisista é de qualquer tipo. Dá a sensação, a ideia de uma vida real. Porque a partir do momento que ele está do lado de uma pessoa que tem os seus compromissos sociais, que tem os seus sentimentos, dá a ideia de que ele ou ela também. O casamento acaba sendo uma chancela, um atestado moral para o narcisista abrir portas para ele e ao mesmo tempo fecha as portas da vida real para a vítima. Casar com um narcisista não é difícil. E aí a gente pensa, né? Quando a gente fala de relacionamentos, às vezes de meses, já é uma experiência super traumática. A gente pode imaginar quando a gente está falando de um casamento. E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra, que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Então, isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte caso você acredite que esteja passando por essa situação, inclusive para que você possa pedir ajuda. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. Eu espero ter ajudado. A CIDADE NO BRASIL